Eu sou o Valtão e para o programa de hoje é uma dica maravilhosa, uma receita assim fantástica! Como você fazer um pepino japonês em conserva? Para essa receita eu vou utilizar pepino japonês, pimenta dedo de moça, vinagre e arroz toscano alimentos, açúcar, sal e também sementes de gerginim pretas. Você também vai precisar de um pote de vidro com tampa. Se você for utilizar essa sugestão para você estar fazendo no dia seguinte, dois dias, três dias, o aconselhamento é que você use um pote com tampa, tá? Que você consiga fechar, que ele consiga realmente curtir o tempero, tá? Eu estou utilizando como base um vinagre, mas o vinagre que eu estou usando ele é diferenciado, tá? Porque eu estou usando o vinagre de cereal de arroz, tá? Da Toscano Alimento, que tem uma família de produtos enormes, mas enorme mesmo! Então tudo que você imaginar ali para você temperar, para você fazer um acompanhamento, pimentas, enfim... A Toscano Alimento, a nossa parceira tem e a nossa sugestão é realmente, não só utilizar o vinagre para uma salada, enfim... Mas você fazer com que estas sugestões, elas possam ser melhor, como desaproveitada o seu sabor como um todo! Bom gente, então o que que eu vou... como que eu vou preparar, tá? Então o que que eu vou fazer? Olha, pôr um pouquinho do pepino, tá? Já vou colocar um pouquinho da pimenta dedo de moça, tá? Vou colocar um pouquinho do gergelim preto, semente preta... Porção generosa aqui, tá? Feito, tá? Volto a colocar um pouquinho do pepino, tá? Porque aí o sabor, ele vai ficar um pouquinho distribuído também, né? Ó, tá feito! Fechei, fechei... Mais um pouquinho da pimenta, tá? É isso! Mais um pouquinho do... Virgelim... Vou colocar o vinagre... O sal, uma porção pequena, tá? Em contrapartida, eu vou colocar uma porção generosa do açúcar, tá? Porque o objetivo é... o vinagre vai dar essa... esse sabor especial, porém o açúcar vai ajudar a diminuir a acidez. Gente, realmente, confia no voltão! Mediante isso, tá? Lentamente, tá? Nós vamos completar... Ah, voltão, mas você não colocou azeite, tá? Fica a critério do amigo de casa, tá? Essa receita, a forma com que nós preparamos, ela não vai o azeite, tá? Nós estamos usando o vinagre de cereal de arroz. Ele vai dar um sabor fora da média. Você poderia dar uma misturadinha... E você, da forma com que você montou por camadas, ela ficou... olha que legal que ficou, tá? E você, da forma com que você não recebeu. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma